Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O Conselho Nacional de Trânsito adotou novas regras para o transporte escolar. Caiu o número de crianças e adolescentes nas escolas públicas e privadas brasileiras nos últimos cinco anos. IBGE aponta que existem quase 12 milhões de analfabetos no Brasil. Cartão de crédito e cheque especial continuam com taxas de juros altíssimas. Calouros aprovados na UFPA devem fazer a matrícula. A taxa de desemprego no Brasil atingiu o maior patamar em 2017. Irmã Marília Menezes ganha prêmio da poesia na Academia Paraense de Letras. E na entrevista de hoje vamos falar sobre biometria. Hoje é quinta-feira, 1º de fevereiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de segurança no transporte escolar. Muitos pais adotam o uso de transportes escolares para levar e buscar os filhos no colégio. O cuidado é redobrado neste tipo de veículo. Com o objetivo de oferecer maior segurança a esse tipo de condução, o Conselho Nacional de Trânsito adotou novas regras. As novas regras solicitam que o motorista tenha habilitação na categoria D para transportar passageiros e a licença autorizando a circular. As regras vêm para melhorar o sistema, melhorar a segurança, principalmente a segurança das crianças, que é o nosso foco. E tudo que vem de exigência positiva nós acatamos com a melhor das intenções e já estamos na última exigência, que é colocar a Câmara de Ré nos veículos. O nosso sindicato já está atuando no sentido de, no prazo mais de 15 dias, todos já estarem ajustados. Com relação à Câmara de Ré, que é um item essencial, é um item básico de segurança e que vem melhorar substancialmente as nossas manobras, nossas logísticas e a mobilidade urbana de maneira mais adequada. Não são todos os pais que conseguem conciliar o horário de levar e buscar os filhos na escola, como sair deles contrato, transporte e escolar. A atividade é bem conhecida, mas ainda surgem muitas dúvidas sobre o que observar antes de fechar o contrato com empresas que prestam o serviço de condução escolar. O transporte escolar é essencialmente uma necessidade da família. Nós entendemos o transporte escolar, dentro dessa necessidade, como essencial para fazer o helo entre a escola e a família com segurança, conforto e virtualidade. Entre os itens de segurança deve ter o extintor de incêndio com capacidade mínima de 4 kg, cinto para todos os passageiros, condições de uso e higiene, possuir placa vermelha e autorização do Departamento Nacional de Trânsito. No prazo de 15 dias já estaremos, todos os nossos carros bem associados, todos eles adequados, já adquirimos todas as câmeras, já estamos distribuindo para a instalação. No Pará existem mais de um milhão de pessoas com deficiência e a maioria está desempregada. Segundo o Diese, aqui do Pará, o número de pessoas com deficiência empregadas no Pará aumentou. Entre 2015 e 2016, cresceu em 11%. Há 25 anos foi criada a lei de cotas no Brasil para garantir a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e 2% das vagas em qualquer empresa que tenha entre 100 e 200 funcionários devem ser destinados a essas pessoas. A porcentagem varia de acordo com o número de contratados. Chega a 5% em casos de empresas com mais de 1.001 funcionários. Segundo dados do Ministério do Trabalho, aqui no Pará, cerca de 40 empresas foram fiscalizadas em 2017 e dessas, 30% foram autuadas pelo não cumprimento da cota legal. Dados do Censo Escolar de 2017, divulgados pelo Ministério da Educação, mostraram que o número de crianças e adolescentes nas escolas públicas e privadas brasileiras caiu nos últimos 5 anos. Os números apontam para uma queda global de 45 milhões para 43,7 milhões de matrículas em 5 anos. A maior redução ocorreu no ensino fundamental. Foi 1,8 milhão de matrículas a menos. Mas o ensino médio também apresentou queda, com menos 383 mil matrículas. A educação infantil foi a única que apresentou alta, com um aumento de 902 mil matrículas, chegando a 8,5 milhões no ano passado. De acordo com o Censo, a evolução reflete uma mudança na legislação de 2016, que tornou obrigatória a presença de 100% das crianças de 4 a 5 anos em escolas. Os números do Censo Escolar também indicam a problemática da estrutura física das unidades de ensino. Um percentual de 61% das creches não tem banheiro adequado à educação infantil. No ensino fundamental, o levantamento também registrou que mais de 45% das escolas não possuem salas de leituras e bibliotecas. 88,5% não tem laboratórios de ciências. E o dado mais assustador, 8% das escolas não possuem nem ao menos vasos sanitários. Os problemas de estrutura ocorrem também no ensino médio. Nessa etapa, 10,7% das escolas não possuem água da rede pública. 12% não dispõe de biblioteca. E 37% não possuem banheiros acessíveis a pessoas com deficiência. Os laboratórios de ciências também são raros nesta etapa. 54,6% das escolas de ensino médio não dispõem destes espaços. Os problemas são encontrados tanto em escolas públicas quanto privadas, sendo as municipais as que mais possuem problemas de estrutura. Enquanto as federais são as que mais dispõem de espaços como bibliotecas, estando à frente, inclusive, das escolas particulares. E agora nós vamos falar de eleição. Cerca de 40% dos eleitores aqui do Pará fizeram recadastramento biométrico de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral. Até a última terça-feira, o órgão contabilizou mais de 650 mil cadastros e ainda faltam quase 400 mil. De acordo com o TRE aqui do Pará, o prazo termina no dia 23 de março. Não é necessário agendamento prévio. O cadastro é obrigatório e o não comparecimento pode ocasionar um cancelamento do título eleitoral. Mais informações no site do TRE. E ainda falando em eleição, hoje, 2018, é um ano eleitoral. E este ano, os eleitores paraenses contarão com um novo sistema de votação por meio da biometria. O processo de cadastramento biométrico foi implantado em 2016 pelo Tribunal Regional Eleitoral em todos os municípios paraenses. Mas poucas pessoas estão buscando os postos de atendimento. Na entrevista de hoje, Larissa Cristina conversa com Edson Costa, diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Na entrevista de hoje, eu recebo o Edson Costa, diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, para justamente a gente falar da importância do cadastramento biométrico. Se você tiver alguma dúvida, quiser participar da nossa entrevista, basta enviar para a gente o WhatsApp, o nosso número é 988023444. Edson, a gente agradece a tua presença aqui. E a gente pode começar iniciando falando justamente desse cadastramento biométrico. Quando a gente fala que todos os municípios paraenses terão cadastramento biométrico, a gente tem algumas ressalvas quanto a isso. Nós iniciamos o processo da biometria no Brasil inteiro desde 2009. E até 2016, aqui no estado do Pará, nós concluímos 23 municípios no cadastramento biométrico. A partir de 2017, nós fizemos mais três municípios concluídos e iniciamos o processo de revisão da capital. Então, e já no final de 2017, nós entramos já no estado inteiro, ampliamos esse cadastramento biométrico para o estado inteiro na modalidade ordinária. Qual é a modalidade ordinária? É aquele que o eleitor, por enquanto, ele não tem a obrigação de fazer. Ele vai chegar um momento certo que esses municípios vão entrar no caráter revisional. Mas, por enquanto, esse regime, essa modalidade ordinária, ela não traz essa penalidade de cancelamento de título por enquanto. Então, apenas a capital iniciou em 2016, na verdade, a capital. E nós passamos pelo ano de 2017 inteiro nesse caráter revisional e temos o prazo fatal agora para ser concluído. O eleitor da capital que não tiver feito a revisão biométrica, ele terá o seu título cancelado. Agora, deixa a gente entender o seguinte. Por que é tão importante fazer esse cadastramento biométrico? O processo de votação agora vai ser diferente? O processo, a identificação do eleitor, ela vai ser diferente na capital. Antes, o eleitor, ele se dirigia à sessão eleitoral e ele era identificado por um documento original com foto em que o mesário, ele digitava, encontrava o número do título do eleitor e digitava o número do título. Hoje, não. Nas próximas eleições, não. Ele vai ter essa identificação feita pela biometria, pelas digitais. Então, é um processo, confere maior segurança ao voto. O eleitor vai ter a certeza de que o que está sendo registrado realmente na urna é o voto dele. E também confere maior agilidade, uma vez que, evitando erros, uma vez que o mesário, ele não vai ter a necessidade de digitar o número do título. Isso, muitas vezes, pode ocorrer erro. Então, vai conferir maior celeridade, já que ele vai ser identificado simplesmente com a digital. E como é que acontece esse recadastramento biométrico? O TRE chama de recadastramento porque é feito, na verdade, uma revisão dos dados? Exatamente. É feito a partir do momento em que o eleitor, ele se dirige a um dos nossos nove postos que nós temos, vai ser feita toda uma revisão de todos os dados que aquele eleitor tem no cadastramento, dentro do cadastro eleitoral. Então, endereço, o nome completo, se ele quiser, ele pode mudar o local de votação de acordo com o endereço dele. Então, é feita uma revisão nesses dados todos e o eleitor sai com um título eleitoral novo, já com... e dizendo que aquele título, já que já houve, que o eleitor já realizou a revisão biométrica. Agora, quando a gente fala que é feita toda essa revisão, Edson, muitas pessoas pensam, nossa, mas esse processo demora muito, por isso que eu não vou ainda até lá, eu tenho que me agendar, ou, na verdade, é um processo celer, ele é bem tranquilo? É um processo rápido, o eleitor, a partir do momento em que ele está no guichê de atendimento, ele dura o tempo de espera dele para os registros, em torno de 15 a 20 minutos no máximo. Então, ele tem a oportunidade também, se ele não quiser enfrentar filas, ele pode fazer o agendamento pela internet, ou, então, se dirigir a um dos três postos que atende o eleitor por demanda livre. A partir do momento em que o eleitor chega no posto, ele vai ter, provavelmente, pode ser que tenha um tempo de espera, mas ele não precisa fazer o agendamento na internet. Nós temos três postos na capital que atendem dessa forma, que é o posto da central de atendimento ao eleitor, que é na Pirajá, entre Marquês e Visconde. Nós temos um outro posto também, que é na CDP, que é o maior posto que a gente tem, que é ali no Galpão 10, na Marechal Hermes, próximo ali ao terminal hidroviário. E também nós temos um outro posto que é por livre demanda, que é na Universidade Federal, na UFPA, que também aceita que o eleitor não precisa fazer o agendamento. Nos demais postos, o eleitor pode fazer o agendamento e ganhar um tempo aí, né? Com certeza. Agora, Edson, quando vocês fazem essa revisão que já passou, como você mencionou, por cerca de 20 municípios aqui no Estado, vocês percebem a diminuição da quantidade de eleitores? Ou seja, tem pessoas que ficam fora desse processo, acabam tendo, assim, o título cancelado? Sempre existe, né? Um pouco de redução do eleitor. A biometria veio, como eu disse antes, conferir maior segurança, né? Porque ele identifica aquele eleitor como um único, né? Salvo engano, no Estado de Goiás, foi identificado um eleitor que ele tinha mais de 50 cadastros eleitorais, mais de 50 títulos. Então, a biometria também vem conferir essa segurança e também diminuir a quantidade de esse tipo de fraude que o sistema anterior poderia permitir. Certo. E é importante também a gente resaltar para as pessoas que nós estamos no ano eleitoral. E o Brasil todo vive esse momento anti-corrupção, as pessoas falando da importância do voto. Ou seja, quem não fizer esse processo vai ficar por fora de todo esse sistema eleitoral. Isso. A gente sempre ressalta que aquele eleitor que não fizer o cadastramento biométrico, ele vai ter o título dele cancelado e aquelas consequências que a gente já sabe da lei. Mas a gente entende que a maior penalidade que o eleitor pode sofrer é ficar de fora do processo eleitoral. Ou seja, é abrir mão desse direito, né? Um direito de participar desse processo eleitoral, de participar da construção da sociedade em que ele vive. Porque a partir do momento que ele abre mão disso, ele deixa responsabilidade para outro, né? Então, a importância do voto, a importância, os efeitos dessa abstinência, dessa abstenção dele, de abrir mão, de participar de um processo de construção do seu estado, do seu país, é muito danoso. Os efeitos são muito danosos, não só para o eleitor, como para os familiares, como para a sua comunidade como um todo. Com certeza. E com essa mensagem a gente vai encerrando a nossa entrevista, mas deixando principalmente, Edson, a informação de que através do site do TRE a pessoa tem todas as informações, os locais dispostos, como fazer o agendamento. Exatamente. Através do nosso site, o www.tre-pa.jus.br, o eleitor vai ter todas as informações, até do que é a biometria em si, né? E onde é que ele pode fazer esse recadastramento biométrico, a documentação necessária, todas as informações que ele precisa para fazer o recadastramento, né? Aproveito aqui para convocar o eleitor para que faça o quanto antes, aqueles que ainda não o fizeram. Com certeza. A gente agradece a sua entrevista mais uma vez. Belém tem aí nove postos para que todos possam fazer esse recadastramento biométrico. E se você ainda ficou com alguma dúvida, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número é o 98802-3444. Obrigado, Larissa. Obrigado, Edson Costa. A Secretaria da Receita Federal vai disponibilizar, a partir de hoje, em sua página na internet, o programa para que os contribuintes possam declarar recebimentos em espécie a partir de 30 mil reais. Priscila Pineiro tem mais informações. Marcos, pessoas físicas ou jurídicas que receberam em janeiro devem prestar declaração até o final de fevereiro. A Receita Federal lembra que quem omitir ou prestar informações incompletas ou inexatas pode ser multado em 1,5% a 3% do valor da operação. Priscila Pineiro, para o Nazaré Notícias. E agora o assunto é educação. Dados divulgados pelo IBGE apontam que existem quase 12 milhões de analfabetos no Brasil. A pesquisa feita em todas as regiões do país mostra não apenas desigualdades sociais entre quem mora no norte e no sul do país, mas o abismo que ainda existe entre brancos e negros no Brasil. No Brasil, mais de 50% da população é formada por pretos ou pardos, mas isso não faz do país um lugar justo com essa fatia gigantesca da população. Isso é o que diz uma pesquisa apresentada pelo IBGE em dezembro de 2017, onde índices apontam que para cada grupo de 10 pessoas analfabetas, duas serão brancas e o restante serão pretas ou pardas. Interessante pensar o que é ordem e o que é progresso. 13 milhões de pessoas que não lêem o lema da própria bandeira. O único país do Ocidente que tem uma inscrição alfabética na bandeira. 13 milhões de pessoas não lêem. A população do Uruguai é de 3 milhões de pessoas. Nós temos 13 milhões de homens e mulheres com mais de 15 anos de idade que não lêem o lema da própria bandeira. O espanto no discurso do filósofo, escritor e educador Mário Sérgio Cortella tem fundamento e a prova são os números apresentados pelo IBGE. O total de analfabetos mostra que o país ainda está distante de cumprir a meta 9 do Plano Nacional de Educação, o PNE, instituído pela Lei nº 13.005. Além de notar que a taxa é superior entre os idosos, a pesquisa também aponta que o índice de analfabetismo é superior entre as pessoas pretas ou pardas. Se levarmos em consideração as pessoas que se autodeclaram brancas, o índice de analfabetismo é de 4,2%. Mas se considerarmos as pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas, o índice sobe para 9,9%. Em um recorte que considera as pessoas com 60 anos ou mais, o percentual entre os dois grupos é de respectivamente 11,7% e 30,7%. De acordo com a pesquisa, a região nordeste foi a que apresentou o maior índice de analfabetismo, 14,8%, o que representa 4 vezes mais do que a taxa estimada para as regiões sudeste e sul, que foram 3,8% e 3,6% respectivamente. Já na região norte, a taxa foi de 8,5% e na região centro-oeste, 5,7%. As disparidades entre as regiões podem apresentar a fragilidade ou a ineficiência de investimentos e a necessidade de se aplicar um conceito básico da Constituição, que é preciso tratar os desiguais de forma desigual, investindo mais onde mais se precisa de investimentos, mas de forma coerente e pontual. De acordo com o IBGE, no Brasil, 51% da população de 25 anos ou mais de idade estavam concentradas nos níveis de instrução até o ensino fundamental completo ou equivalente, 26,3% tinham o ensino médio completo ou equivalente e 15,3% o superior completo. Considerando a cor ou a raça, as diferenças no nível de instrução se mostraram ainda maiores, enquanto 7,3% das pessoas brancas não tinham instrução, 14,7% das pessoas pretas ou pardas estavam nesse grupo. Para a universidade, o problema é maior do que se imagina. A gente trabalha nessa perspectiva do ensino, pesquisa e extensão, atendendo, sobretudo, os municípios que compõem essa região que a gente costumeiramente chama de Transamazônica e Xingu, que são os municípios que vão de Porto de Gurupá, aliás, até Rurópolis. O que nós temos observado no levantamento feito o ano passado é que, de todos esses municípios que eu citei, nessa região, nós temos mais de 15 mil alunos estudando o ensino médio, na última série de ensino médio, em vias de acessar o ensino superior. Só que o grande dilema que a gente percebe do ponto de vista de acesso ao ensino superior é que esse número, quando as pessoas terminam o ensino médio, esse número despenca em relação ao acesso ao nível superior. Francivaldo explica que a pesquisa mostra a ponta do iceberg, mas não revela que é na universidade, quando esse público chega com um alto índice de deficiência na educação ou não consegue acessar o ensino superior, que o cenário se mostra ainda pior. Para você ter uma ideia, atualmente nós temos no nosso campus apenas 1.208 alunos. De todo esse universo de alunos que eu te falei, estou considerando apenas o ano de 2015. Então, se a gente for ampliar, a gente vai perceber que, ano após ano, esse número tende a aumentar. E, de fato, esses alunos efetivamente, ou majoritariamente, não estão adentrando na universidade pública. A pesquisa divulgada pelo IBGE vai mais longe. Mostra um alto índice de evasão escolar já no ensino fundamental, mas com uma ressalva. O número de crianças de 0 a 5 anos ingressando na pré-escola cresceu e vem se destacando, com quase 90,2% de taxa anual. Segundo a universidade, não resolve, mas já é um bom sinal. De acordo com a Universidade Federal do Pará, existe um descompasso entre as classes sociais e os programas educacionais. A pesquisa é clara. A educação básica não está conseguindo cumprir o seu papel. E o resultado é que as universidades estão sendo esvaziadas e o país perde com a formação adequada de profissionais. E o ano de 2017 também foi de redução no número de linhas de celulares, de acordo com dados divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, o Brasil registrou uma redução de 7.578.808 linhas telefônicas no ano passado. A redução representa uma queda de 3,11% no número de linhas telefônicas móveis. De acordo com dados divulgados pela agência, o país fechou o ano com 236.488.548 linhas em operação. Desse total, 148.509.361 são pré-pagas e 87.979.187 são pós-pagas. Em 12 meses foi registrada uma redução de 9,83% nas linhas pré-pagas, que fecharam o ano com uma diminuição de 16.190.210 linhas. Nos pós-pagos, entretanto, foi registrado um aumento de 10,85% com a adição de mais de 8 milhões de linhas. Segundo a Anatel, nesse período, dois estados apresentaram crescimento nas linhas móveis. Roraima, com acréscimo de 5.715.000 linhas e São Paulo, com adição de mais de 178.000 linhas. Além disso, na comparação entre o último mês do ano passado com o mês anterior, três estados da região norte apresentaram crescimento no número de linhas móveis. O Amazonas, com mais 8.730 linhas, o Amapá, com mais 2.039 e Roraima, com mais 2.810. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, o número é o 9802-3444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Cartão de Crédito e Cheque Especial continuam com taxas de juros altíssimas. Calouros aprovados na UFPA devem fazer a matrícula. A taxa de desemprego no Brasil atingiu o maior patamar em 2017. Irmã Marília Menezes ganha prêmio de poesia na Academia Paraense de Letras. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de economia. Quem utiliza o cartão de crédito ou cheque especial como forma de pagamento sente no bolso os valores elevados na hora de pagar as dívidas. Mesmo com a queda das taxas, o valor continua elevado, ficando acima de 30%. Utilizar cartão de crédito ou cheque especial não faz mais parte da vida de Sandro Ferreira. Ele aboliu as formas modernas de pagamento após acumular muitas dívidas. Na verdade, o gestor sem cartão de crédito e sem o cheque já tem 12 anos. Eu preferi cancelar porque eu não estava conseguindo lidar com isso. As altas taxas de juros e a quantidade de parcelas foi o que mais prejudicou a renda do dentista. Como eu digo, eu assumo, sou bem consumista, né? Ia no shopping, viajo, essas coisas, tudo era no cartão. E era muito na questão de, ah, parcela, aviso olhado, qual o valor? O valor X, era um valor alto para mim. Falei, ah, não posso comprar. Mas se parcelar de 10 vezes, ah, parcela, e comecei a comprar. Então, chegava, no final do mês vinham várias parcelas, né? Vários meses daquelas mesmas coisas. Então, aquela coisa acabou virando uma bola de neve. Uma coisa que valia X, além de pagar mais caro por conta de juros. A utilização do cartão de crédito ou cheque especial, de forma indevida ou descontrolada, prejudicam a vida financeira. O não pagamento das dívidas faz com que elas cresçam cada vez mais. De acordo com informações do Banco Central, as taxas de juros médias cobradas no cartão de crédito rotativo e no cheque especial para pessoas físicas, registraram queda no ano passado, mas ainda continuam altas. Em 2016, a taxa anual do cartão de crédito rotativo chegou a 497,7%, praticamente 500%. Do ano de 2017, em dezembro de 2017, essa taxa fechou em 334,6%, uma queda de mais de 163,1% de um ano para o outro, principalmente por uma intervenção do governo federal na economia, no sentido de mudar as regras de parcelamento do rotativo. Hoje, o cliente final, o cliente consumidor, que opera com cartão de crédito como meio de pagamento, ele pode fazer o pagamento mínimo no primeiro mês, numa média de 15% do total da fatura, mas, se no segundo mês ele não conseguir pagar a fatura total, a operadora de cartão de crédito é obrigada a ofertar uma outra linha de crédito com juros menor para ele fazer o pagamento parcelado dessa fatura. As recomendações de economistas é que os clientes bancários substituam essa modalidade por linhas de crédito mais baratas. É interessante, é recomendado, o especialista recomenda que ele procure o seu agente financeiro e busque uma outra linha de crédito onde ele possa estar fazendo a quitação total da fatura e entrando numa outra linha de crédito com juros menor, que ele vai pagar menos, ele vai fazer menos despêndio da sua receita no final do mês, consequentemente ele vai conseguir controlar melhor suas finanças. A medida de cancelar os cartões de crédito deu a Sandro maior autonomia e melhor educação financeira. O começo foi mais complicado, até porque eu tive que parar de fazer algumas compras, invertir em algumas coisas para poder pagar o limite que tinha ficado. Após isso, hoje como hoje, a gente paga tudo no débito, na questão do dinheiro. Lógico, tem horas que eu paro e penso assim, se eu tivesse um cartão ia ajudar, mas nessa eu não caio mais não. O Conselho Regional de Economia Paramapá tem divulgado, através da imprensa e através do cartilha de educação financeira que a gente disponibiliza de forma gratuita aqui no Conselho, métodos de elaboração da sua planilha de orçamento familiar, onde você vai rascunhar em papel ou para usuários mais avançados, planilhas eletrônicas no computador, onde possam estar classificando as suas receitas, as suas despesas, e chegando a uma equação simples, no sentido de que eu saiba dizer no final do mês se eu estou gastando mais do que eu ganho ou não, se eu tenho a possibilidade de poupança. E dentro dessa possibilidade de poupança, é o que a gente recomenda. Se eu posso pagar, por exemplo, uma fatura parcelada no cartão de crédito, por que não adotar uma medida de consumo consciente, poupar aquele valor que eu iria parcelar durante alguns meses e fazer essa compra à vista? O Ministério das Cidades e o DENATRAN anunciaram na última terça-feira um novo prazo para que todos os estados sejam obrigados a oferecer a CNH digital, 1º de julho. Priscila Pinheiro tem mais informações. Marcos, o documento virtual vale como comprovação em casos em que a carteira nacional de habilitação é aceita. Pelo menos 12 estados e o Distrito Federal já aderiram à CNH digital. Alguns já estão emitindo o documento. Cerca de 17 mil motoristas já usam a carteira nacional de habilitação digital. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. 63 agentes penitenciários de Altamira estão concluindo o curso de aperfeiçoamento de técnicas para momentos de crise durante o trabalho. O curso é oferecido pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará. Os alunos já aprenderam técnicas de reação e prevenção que servem para manter a integridade física e emocional própria e de terceiros. As aulas de autodefesa estão sendo ministradas por policiais militares. O treinamento combina técnicas de diferentes artes marciais e serve como aperfeiçoamento das técnicas aprendidas pelos profissionais no curso de formação. A nossa missão aqui é passar para eles tanto defesa pessoal quanto o uso do bastão tonfa, né? Que é um instrumento bem versátil que possibilita ao agente que opera esse tipo de instrumento tanto como imobilizar, como se defender e também atacar em eventuais situações de crise. Para o agente da área de segurança e custódia, o curso ajudará no aprendizado dos agentes para que eles possam aprender técnicas rápidas e precisas que serão utilizadas em momentos de crise. A técnica de defesa pessoal é muito importante para a nossa utilização dentro da unidade prisional. Uma possível crise, né? Numa situação adversa dentro da unidade a gente está preparado para poder nos defender principalmente. Então esse curso veio em boa hora para vocês? É uma espécie de reciclagem? Sim, entendeu? Porque devido às situações que é corriqueiras no dia a dia na unidade a gente tem que estar realmente com essas técnicas com essas noções de defesa, né? Para poder manter a ordem, a disciplina, né? E manter a integridade física que é o mais importante tanto do preso como também do servidor penitenciário. O objetivo principal é ampliar a capacitação dos servidores aprimorando a autodefesa com condicionamentos técnico, físico e mental comportamentos e atitudes que previnem a violência dentro das unidades penais. O curso prático oferece técnicas avançadas e adaptadas às condições e necessidades dos servidores. Nós frisamos em selecionar técnicas específicas para o ofício deles porque eles têm contato direto com os detentos, não é isso? Então, a partir do momento que eles dão uma ordem legal para o detento e o detento não acata, já se caracteriza como uma situação de crise. Então a gente tem que estar apto para poder discernir qual a melhor técnica e a melhor forma para agir preservando tanto a integridade física do preso e também como a integridade física dos agentes, que é de fundamental importância. No que se refere tanto a artes marciais como defesa pessoal, a idade não tem nada a ver, a gente nunca deve subestimar uma pessoa pela idade. Tanto que onde a gente pratica artes marciais, onde a gente adquire essa experiência, a gente vê que quem sempre está passando essas instruções são pessoas mais experientes. Então a idade de nada atrapalha quando se refere à defesa pessoal. No mês nacional de combate à ranceníase, um dado preocupante aqui no Pará, o Estado é o quarto no ranking de pessoas com a doença. No Pará, são quase 30 doentes para cada 100 mil habitantes. Por isso, o Estado é considerado de alto risco para a doença. Em 2017, foram registrados 2.351 casos, número pouco menor que os 2.489 casos da doença em 2016. E para tentar melhorar a situação no Pará e em todo o Brasil, o Ministério da Saúde lançou aqui em Belém uma campanha nacional de combate à doença. O Ministério da Saúde fez o lançamento, junto com representantes do governo do Estado e dos municípios, movimentos sociais ligados às vítimas da doença, entregaram uma carta pedindo ações mais efetivas para o fim da ranceníase. A taxa de desemprego no Brasil atingiu o maior número em 2017 desde 2012. Os dados divulgados pelo IBGE mostram que a taxa ficou entre 12,7% no ano passado. Em 2017, o desemprego atingiu 13,23 milhões de pessoas. É o maior contingente de pessoas sem trabalho dos últimos cinco anos. Em 2016, o desemprego médio do ano já havia passado para 11,5% da força de trabalho, um grande crescimento em relação a 2015, quando a taxa foi de 8,5%. Para 2018, os analistas estimam que a taxa média do ano deva ficar na casa dos 12%, ou seja, ainda em dois dígitos. A pesquisa divulgada pelo IBGE considera tanto empregos com carteira assinada quanto sem carteira. Ao longo do ano de 2017, a taxa de desemprego atingiu 13,7% no período entre janeiro e março. O recorde para um trimestre de toda a série histórica. Depois disso, no entanto, vem recuando. Os calouros aprovados na Universidade Federal do Pará pelo processo seletivo 2018 e pelo SISU devem comparecer à Universidade para habilitação acadêmica a partir de hoje. Mayra Leal tem mais informações. Os calouros do campus de Belém que foram aprovados pelo SISU já podem começar a sua habilitação nesta sexta-feira, dia 2. Esse período vai até o dia 6 de fevereiro para estes calouros. Agora, os que foram aprovados para Belém através do processo seletivo farão sua habilitação entre os dias 5 a 19 de fevereiro. Também será na primeira semana de fevereiro a habilitação dos campes de Ananideua, Souri e Tucuruí. Os demais campes da UFPA no Estado começam a habilitação a partir do dia 19 de fevereiro. É importante ressaltar que cada curso, processo seletivo e camp tem o seu dia específico. E essa informação pode ser encontrada nos editais tanto do SISU quanto do processo seletivo da UFPA. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E ainda falando da Universidade Federal do Pará, ela realiza mais uma edição da Feira da Agricultura Familiar. São comercializados produtos já tradicionais da feira, como frutas, verduras e hortaliças, além de queijo, mel, pupunha, batata doce, macaxeira, frango, caipira e produtos típicos como tucupi, camarão e salgados de pirarucu. Os produtos são de unidades produtoras de Santo Isabel, Santa Bárbara, Barca Arena, Irituia e Salinópolis. O objetivo da feira é promover a integração dos produtores rurais com o meio acadêmico, contribuindo com o fortalecimento da agricultura familiar aqui no Estado. O evento acontece no dia 6 de fevereiro, no Complexo Cultural do Vadião, no Campus Básico, aqui em Belém, das 8 às 12 horas. A Academia Paraense de Letras homenageou ontem alguns paraenses que se destacaram no último ano por meio de trabalhos literários. Entre os homenageados, a irmã Marília Menezes, filha de um dos mais importantes intelectuais brasileiros, o paraense Bruno de Menezes. O amor pela poesia e pela literatura vem de berço, ou melhor, de sangue. Eu puxei muito para o meu pai. Eu nasci vendo meu pai, me criei, aliás, vendo meu pai escrever, declamar. E ele era apaixonado sempre pela literatura. Mas minha mãe também. Desde pequena, ela nos botava para recitar e compor. Eu, desde meus 8 anos de idade, compunho artigos e poemas. De modo que é esta herança familiar que me ajuda muito. A irmã Marília Menezes é filha do poeta Bruno de Menezes. O amor pela literatura pode até ser uma herança paterna. Porém, foi cada vez mais amadurecido na trajetória de irmã Marília. Missionária, professora e poetisa, a irmã tem longos anos de trabalho no interior do Pará e do Amazonas. As particularidades regionais se destacam em sua poesia. Não é à toa que é a vencedora do concurso de poesia Cidade de Belém. Com o poema Um Canto para Belém. Eu gosto muito de Belém e gosto muito também de plantas, de ver o desdobrar da vida humana através de coisas que parecem significantes. Então, eu tive esta ideia que Belém nasceria de uma semente que eu plantei e se tornou uma árvore, uma cidade e essa cidade é Belém. Ela nasce de uma semente. Então, é uma espécie de uma parábola. O concurso de poesia Cidade de Belém é organizado pela Academia Paraense de Letras. É uma homenagem aos 402 anos da capital paraense. Entre vencedores e menções honrosas, são premiados nesta noite 16 poetas paraenses. Esse incremento que a Academia traz para a comunidade, para a sociedade, para nós é de fundamental importância, não só para a Academia, que vai descobrir novos valores, mas principalmente para a comunidade de Belém. Principalmente despertar um sentimento de patriotismo, de civismo. Porque no momento que você canta e decanta a sua cidade, você está despertando a sua alma de cidadão. E isso, então, é valorizado, por quê? Pela palavra, pela palavra bem usada, através da poesia, através da prosa. Já o vencedor da categoria masculina foi o poeta Luiz Pedroso, que escreveu o trabalho Belém Alviçareira. Eu tentei falar buscando um pouco da história de Belém e de uma forma crítica também. Não deixa de ser uma poesia relativamente de protesto. Pela forma como a Belém é tratada, pelo abandono. Mas, ao mesmo tempo, ela tem a beleza de não ser dura ao extremo, de ser algo grosseiro. Uma poesia que busca o coração, tocar as belas imagens de Belém. Os sentimentos que se tem de Belém, mostrando que Belém não são só as ruas, os canais, as praças, as construções. Belém é formada pelo povo, por pessoas. Parabéns, então, à irmã Marília Menezes, por mais um prêmio recebido na Academia Paraense de Letras. E essas foram as notícias de hoje. E para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar pelo nosso WhatsApp, o número é o 988023444. Mas, se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho